Finalmente, chegou o dia da soltura dos nossos roxinhos. Mas antes de ganhar liberdade, cada um deles vai ganhar colares de rastreamento e anilhas. Agora pela manhã, a gente está organizando os colares e as anilhas, cada um com cores e marcações diferentes, para que a gente consiga identificar os indivíduos depois, durante a etapa de monitoramento. Todo o processo é feito com o maior cuidado do mundo, para minimizar os estresses que podem acontecer durante esse processo e também para evitar que a gente ou que os animais se machuquem. Nós queremos e precisamos dos animais saudáveis. Se eles não estiverem bem depois de soltos, eles não vão conseguir realizar as funções ecológicas que eles precisam desenvolver no ambiente. E aí todo o trabalho do Aitá, durante esses meses, vai ter sido em vão. Os viveiros vazios são um ótimo sinal. Isso quer dizer que eles já estão explorando, descobrindo o ambiente aqui no entorno da Fazenda Esperança. Agora que eles estão soltos, todos os dias, três vezes por dia, nossa equipe vai precisar encontrar esses indivíduos, monitorar eles durante 25 minutos e anotar cada comportamento que eles estão desenvolvendo a cada minutinho. Música 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 Música